Desde a década de 50 que a utilização de pesticidas na agricultura tem sido uma prática crescente. Ultimamente vários projetos tentam reduzir a utilização de pesticidas para produzir mais, sem ferir tanto o ambiente. É isso que está a acontecer no Douro, para a produção de uva e também de azeitona. A reportagem é de Inês Pintacosta e João Agante. Em pleno Douro Vinhateiro, na Quinta do Seixo, testa-se um protótipo de robô responsável por evitar o uso de pesticidas nas vinhas. O desenvolvimento deste robô vem da necessidade dos produtores de vinha a quererem produzir uma vinha e vinho de uma forma muito mais sustentável e mais amiga do ambiente e que precisam, para esse fim, ferramentas que lhes permitam fazer a gestão e a manutenção do coberto vegetal. O futuro do planeta preocupa os agricultores. Os desafios ambientais e a destruição dos ecossistemas têm levantado questões, nomeadamente em Portugal, no setor do vinho. Assim, procuram-se soluções. O projeto pretende criar uma abordagem mais abrangente ao futuro da agricultura, ou seja, ser uma agricultura economicamente mais viável. E com isso, com recurso à robótica, à agricultura de precisão, à utilização de novos produtos de proteção de plantas e também de uma gestão mais integrada do solo. Para isto, foi criado um consórcio de 23 parceiros europeus que se empenharam no lançamento do projeto Nova Terra. O projeto Nova Terra é um projeto do Horizonte 2020, financiado pela União Europeia, que consiste na implementação e no desenvolvimento de estratégias inovadoras para o desenvolvimento de vinhas e olivais mediterrâneos mais sustentáveis. Em vez da utilização de pesticidas, aposta-se num corte da vegetação nas entrelinhas das parcelas, que permite manter os nutrientes presentes na terra e levá-los às videiras. Nós estamos a utilizar um corte de uma cultura vegetal dentro da nossa vinha, em que, com esse mesmo corte, nós conseguimos promover a incorporação de nutrientes ao solo, especialmente azoto, e precisamos desse corte, porque nós precisamos também que as nossas videiras tenham água e nutrientes necessários para se desenvolver. Estas operações, que são mais laboriosas, e, portanto, o robô consegue fazer isto de uma forma autórmica, de uma forma mais eficiente e mais amiga do ambiente. Um projeto que recebeu quase 5 milhões de euros e que se encontra a meio, em 2024 já deverá ser possível analisar os resultados, com o objetivo de levar a tecnologia para o mercado. Estamos a trabalhar nas dificuldades máximas. Os nossos grandes desafios também é desafiar o Inescotec a desenvolver e a produzir robôs que tenham capacidade de trabalhar numa viticultura de encosta e que possa ser expandida a outras propriedades. A viticultura em encosta representa uma dificuldade na altura de procurar mão de obra. O projeto pretende, assim, reduzir a pressão nos trabalhadores e trazer um auxiliar no momento de tratamento das vinhas em territórios mais acidentados.